eu não conheço nada pra cá vamo lá ver o miranto lá bora sai de novo velho tempo tô com raiva, tô irado eu vou pular daqui hoje quero nem saber, não tem barragem então eu vim conhecer um tal do miranto aqui pela missão novos vídeos Curitiba, Paraná estamos no na verdade nós viemos conhecer aqui o miranto é muito bonito aqui viemos conhecer o miranto aqui da da barragem de Passaúna legal miranto do parque municipal Passaúna legal bonito legal celular celular fraco demais empurro minhas sandália cai lá em baixo agora eu não vou então bem alto aqui nós vamos lá pra baixo agora nós vamos agora nós vamos vamos conhecendo aqui conhecendo aqui o miranto do parque Passaúna Curitiba beleza beleza é nóis esqueça de inscrever no canal e salvar aquele link lá tá pra ajudar o canal é um vídeo meio sem adrenalina né mas eu gosto de adrenalina eu vou procurar uns locais aí pra gente bagunçar subir pular fazer aqueles vídeos que eu gosto é isso aí é isso aí tá tá Obrigado.